Não! Eu não consigo bater neles! É um jogador, tudo bem? Ah velho, não! Mata não... Morri! Quem nunca... comer o miojo kudu é bom demais gente é uma coisa deliciosa fazer isso na moral o que acontece se eu colocar esse negocinho de carne no caso tem pega dentro do doli será que vai ser bom vamos ver se faz vamos ver se é bom vou ter um pouquinho após vocês verem acho que dá tá vou misturar com o doli não é que fica bom mesmo porra tá bom mesmo rodinha bom nossa voz em que eu como se fosse assim ó é como se fosse assim o louco claro que me morreu droga tô morrendo lembra até os dois com esses banana tem 4 aqui fácil eu vou cair cair na água mate eles eu vou cair tem carro de a ilha eu vou cair é é é Eu vou te ajudar, eu vou te ajudar. Avante! Cadê tu, cadê tu? O cara tá aqui, ó. Vai que eu cuido dele. Peraí, eu vou usar mesmo. É, tu tem bala aí, gente? Tenho. Mas já tá, já tá usado. Aí, matei. Tá, eu vou fugir logo com o baú pra gente já ficar de boas. Cadê o outro navio? É, porque eu perdi esse baú vai ser osso. E aí, Pedro? Pronto. Vou pegar missões maiores, que essas missões estão muito fáceis. Ah, ele quer nos derrubar. Vai, 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 briga. Vai pro canhão, vai pro canhão. Vou meter bala. Canhão. Esquerda. Vai indo pra esquerda. Tô indo. Ele tá vazando. A gente vai seguir ele. Vai, desce aí. Não fica aí em cima de bobeira, não. Vai, vai. Vai, canhão, canhão. Tira. Nossa, o meu tá mal bugado. Ah, não vai. Tem que atirar. Aff. É, sério, mano. Ele tá muito bugado, cara. Tá bugado, não. Tá. Ah, não vai. É, né. Se Double Segment derala. Beleza. Tira. 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 A CIDADE NO BRASIL